TV Flaresta, estou aqui ao lado do cara que realmente leva a equipe do Flaresta nas costas Ele que ontem a gente sentiu falta dele na comemoração do título Do tricampeonato da Copa Academia da Cidade Ele esteve com a gente, mas só um pouco de tempo Porque infelizmente, como vocês podem ver, ele teve uma lesão Acabou indo para o hospital e a gente sentiu muita falta dele na partida Mas o importante é que a missão foi cumprida A gente foi um tri, ele está muito feliz E eu quero falar com ele agora o que ele sentiu de não estar durante toda a partida da final Para você foi muito triste, na realidade não é isso Você não pude ajudar seus companheiros até o final Mas já te adianto que a parte que você esteve em campo valeu muito para a equipe do Flaresta Fala aí, Cirilo, o que você tem a falar sobre não estar todo o tempo na final Triste por poder não ajudar meus colegas Mas agora recuperar a lesão e vai dar tudo certo Cirilo, a gente vê que não foi um negócio realmente A gente vê que não foi um negócio simples, foi um negócio grave Mas agora é recuperar, Cirilo E comemorar com a rapazeira, não é isso ter campeonato? É, comemorar Eu não pude comemorar, mas o pessoal comemorou por mim E agora é recuperar Cirilo, eu quero já te adiantar que todos os seus colegas lá de equipe E quem também não é da equipe, eu que particularmente sou seu fã, você que é um cara super tranquilo Você é sempre com... Não reclama de nada para você, tudo está bom E você é um astro do futebol da nossa cidade de Floresta A gente ficou triste por você não estar Mas o importante, Cirilo, é que durante toda a competição Você ajudou e ajudou bastante E manda um abraço para os seus colegas que estão te vendo agora Sim só, manda um abraço lá para Cirilo, diga que melhora para ele E a gente está contando com você à noite Será que vai dar para se comparecer lá, Cirilo? Ou você vai se recuperar em casa mesmo? Fala aí para a gente Mandar um abraço para eles Eu acho que eu não vou lá, eu vou me recuperar em casa Para a recuperação ser mais rápido Ok, Cirilo, então a gente te manda um abraço Quero mandar um abraço aqui já, pessoalmente E é isso aí, meu amigo TV Floresta Você não foi lá na nossa sede porque você não pode Então a gente vem até você Porque você sempre está junto com a gente É um parceiraço E a gente torce muito pela sua recuperação E você quer falar alguma coisa para quem está te vendo nesse momento, Cirilo? Não, só mandar um abraço para todos Valeu TV Floresta Aqui o futebol é a nossa emoção